Não, não, não! Ah, são todos gênios! Mas quem não é um pouco autista? Ela não é autista não. Eu tenho um vizinho que é autista e ela não tem nada a ver com ele. Ih, eu não conseguiria ser mãe ou pai de autista. Nossa, mas é tão bonzinho, nem parece autista. Que autista que nada, sabe o nome disso? Telas. Ah, eles não abraçam não, né? Tudo é autismo? Ui, na minha época não tinha nada disso.